GALERA Galera, agora quem vai entrar com a galera é o DJ Luke E daqui a pouco o DJ Luke pra vocês E agora a nossa overdose é de AB5 10 minutos, compra um AB5 e ganha logo Arrasa com o que? Enfim Boa noite, Kaxia! Quem é que está na saudade de mim aí? Eu estou na saudade de vocês, tá? E por causa disso eu trouxe presentinhos pra vocês, tá? Preste atenção, durante a festa eu vou ficar cuidando aí quem está tomando um VAB Ó Quem tiver no VAB eu vou sortear alguns presentes pra vocês, tá certo? Fiquem ligadinhos aí Vamos ouvir música então Fiquem ligadinhos aí 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 Quiçam ligadinhos aí Um dia, I don't even care if I know you Out of all my eyes, start to leave it all behind We'll be coming back, 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 back We'll be coming back for you one day Out of all my eyes 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.